Boa noite, queria só deixar um abraço de Cabo Verde, neste momento em que comemoramos os 50 anos do 25 de Abril. O 25 de Abril é um marco fundamental na história política moderna de Portugal e das ex-colónias portuguesas em África. O 25 de Abril abriu caminho à liberdade, à democracia e nos nossos países a possibilidade de escrevermos o nosso destino com as nossas próprias mãos. Nesses 50 anos ganhamos muito. O espírito do 25 de Abril tem de manter-se vivo para nos próximos 50 anos continuarmos a ganhar. Abril sempre, viva Seixal! Vai usar de palavra o Presidente da Câmara Municipal do Seixal, Paulo Silva. Boa noite, Seixal! É tão bonito estar aqui de cima e ver esta multidão imensa, todos juntos a comemorar Abril. Abril que nos trouxe a liberdade, Abril que nos trouxe a paz, a paz de umas guerras injustas para onde os jovens para onde os jovens eram enviados, onde milhares de jovens morreram e muitos mais milhares vieram com doenças graves, incapacitados físico e psicologicamente. Abril que nos trouxe direitos laborais, Abril que nos trouxe o acesso à educação, Abril que nos trouxe o acesso ao Serviço Nacional de Saúde, Abril que nos trouxe o poder local democrático e foi o poder local democrático que transformou este Conselho, um dos Conselhos mais atrasados do país e que hoje há um dos Conselhos mais desenvolvidos do país e queria-vos pedir aqui uma grande salva de palmas a todos aqueles que nestes 50 anos construíram este Conselhos, autarcas, população, movimento associativo, fomos todos juntos que construímos este Conselho e somos todos juntos que estamos de parabéns. Este é um dos Conselhos hoje mais desenvolvidos do país, é o Conselho da Península de Setúbal onde se criam mais empresas, é o Conselho da Área Metropolitana de Lisboa que tem mais desenvolvimento, é um Conselho que já não é um dormitório porque a maioria da população já trabalha no Conselho do Seixal e isto é o grande trabalho que temos feito, é um Conselho com uma grande oferta cultural, um Conselho com uma grande oferta desportiva, um Conselho com uma grande qualidade de vida e por isso são cada vez mais aqueles que nos vêm visitar e querem vir para cá morar e por falar em morar nós queremos cada vez mais proporcionar condições às pessoas para se fixarem no Seixal e por isso estamos a desenvolver o programa de arrendamento acessível para termos casas a preços acessíveis para que todos continuem a viver no Seixal. Queremos acabar com a especulação imobiliária e o Seixal é sem dúvida um conceito que se afirma no país e no mundo, dizer com muita honra hoje temos aqui o Sr. Presidente da República de Cabo Verde connosco, isto é uma grande honra para o Seixal, também temos o Sr. Embaixador de Cabo Verde, outra grande honra para o Seixal e demonstra a importância que o Seixal tem hoje no mundo e vemos hoje que é mais fácil as pessoas virem ao Seixal, é mais fácil fazermos eventos no Seixal porque os artistas internacionais já estão disponíveis. Para o Festival do Maio posso aqui anunciar em primeira mão que vamos ter Mano Chau aqui no Seixal num grande concerto que vai ser gratuito porque a cultura no Seixal é gratuita para todos. Nós trabalhamos em prol da população e queremos que a população possa usufruir. É assim que fazemos o Conselho do Seixal, é assim que queremos continuar a fazer o Conselho do Seixal. Viva o 25 de Abril! Viva o Conselho do Seixal! Viva o Conselho do Seixal! Dentro de ti há cidade, dentro de ti há cidade, o povo é quem mais ordena, terra da fraternidade, cantou a Vila Morena. Em cada esquina, um amigo, em cada rosto de igualdade, cantou a Vila Morena, terra da fraternidade, terra da fraternidade, cantou a Vila Morena, em cada rosto de igualdade, o povo é quem mais ordena. Assombrando uma zinheira, que já não sabia a idade, jurei ter por companheira, rendo-la a tua vontade, rendo-la a tua vontade. Jurei ter por companheira, assombrando uma zinheira, que já não sabia a idade. Jurei ter por companheira, que já não sabia a idade. Jurei ter por companheira, que já não sabia a idade. Jurei ter por companheira, que já não sabia a idade. Obrigado. Obrigado.